Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog epique pra vocês. Mais um dia da minha rotina. Hoje é dia de fazer passaporte. Sim, gente, vou fazer passaporte. Ai, casamento tá chegando, Lodi Mel tá chegando. E aí agora a gente tem horário marcado lá na Polícia Federal. E aí tô indo pra lá. Espero muito que vocês gostem do vlog de hoje, que vocês gostem do que eu vou gravar pra vocês. E vem comigo! Gente, já fui na Polícia Federal, já fiz o passaporte, tá tudo certo. Agora é só esperar vir. Agora são quase meio dia e eu vou fazer almoço, porque a tarde o Bruno vai viajar. Então vou fazer um almocinho, só que eu achei que a gente não ia almoçar em casa. Acabei nem tirando nada pra fazer de almoço. Não descongelei nada. Mas eu tenho, eu tenho aqui no freezer um pacote de frango. Vou procurar aqui no freezer um pacote de sasame, sabe? Peito de frango. Eu vou fazer um peito de frango, tem um arroz pronto, um feijão congelado. Então vou fazer tipo um tudo um pouco aqui. Ou eu também tenho uma carne de panela, que uma vez eu cozinhei e congelei. É muito bom, porque tipo, nesses momentos assim que não tem nada pronto, descongela um potinho de carne de panela e tá tudo certo. Então vou ver o que eu tenho congelado pronto aqui pra esquentar e fazer almoço, porque uma hora o Bruno tem que estar no aeroporto. E agora já são dez pro meio-dia. Gente, vocês não estão entendendo o tanto de coisa que eu tenho pra lavar. Lençol. Aqui é coberta dos cachorros. Aqui eu acabei de lavar, então vou estender. Deixei batendo na máquina enquanto eu ia lá na polícia. Aí aqui tem pipi pra limpar também. Esse varal já recolhi. Ó, caiu até uma bermuda aqui. Eita nóis. Já recolhi não, já lavei, já tava secando, já tá seco. Aqui, meia e calcinha, que já tá seco também. Esse varal tava cheio, inteiro cheio. Já recolhi, que é as roupas que o Bruno vai viajar e vai levar. Então agora eu vou estender as minhas aqui. E olha aqui, gente, dentro da minha dispensa. O tanto de roupa de cama, coberta, edredom e coisa pra lavar. Toalha de banho, tapete e coisa. Então assim, eu tenho tudo aquilo. Tenho mais isso aqui pra lavar. Tenho mais isso que eu acabei de lavar. E aí pelo menos o cesto tá quase vazio. Mas gente, essa máquina, coitada, nunca trabalhou tanto na vida dela. Nunca. Gente, queria dizer uma coisa pra vocês. Comida congelada salva. Eu tinha essa carne de panela congelada. Eu fiz um, sei lá, tipo um quilo de carne de panela congelada e congelei nos quatro potinhos. E agora é o último que eu estou descongelando. Porque eu não sabia que essa pessoa ia almoçar em casa. Eu achei que ele já ia para o porto antes do almoço. É comendo? É. Só quero dizer que é uma delícia. E aí, quando não é pra ter almoço, tem que ter, aí a gente faz isso, descongela as coisas rapidão. E ó, tá prontinho, carninha e arroz. Tinha que ter feijão, mas o Bruno não quis feijão. Então, ficou só no arroz mesmo. Tá gostoso, amor? Uhum. Você mostrou a orquídea? Não, eu vou mostrar depois. Ó lá, gente, a nossa orquídea floresceu lá atrás do Bruno. Depois eu vou mostrar pra vocês. A primeira vez que a gente consegue cuidar de uma flor, né amor? Já podemos ter filho. Já temos uma flor que floresceu, não matamos todas. E não é qualquer flor. É uma orquídea. É super difícil de cuidar de orquídea. Muito difícil. Tanto é que essa, deixamos. Ela falou, vou florescer. Ela se adaptou com o ambiente. Muito. E ela adaptou muito. Olha lá, deixa eu dar um zoom. 13 botões. Deixa eu dar um zoom na orquídea, amor. Olha que linda. Sai que você tá, não dá nem te aparecer se você tá com outra luz. Olha que linda a orquídea, gente. Depois eu mostro. Ela tem 13 botões. Vocês acreditam? Muito linda. E ela super se adaptou. A gente esquece ela lá fora, no sol e na chuva. E assim ela se adaptou. Gente, almoçamos. E agora o quê? Tô quietinho. Tô levando essa criatura a viajar. Você tá me levando? Bruno vai viajar. Tá com fogo na priquita. O Bruno tá com fogo na priquita. Não para quieto. E aí eu estou numa incógnita. Se eu vou no mercado hoje ou eu deixo pra ir no final de semana por causa da greve dos caminhoneiros. Mentira, é pra virar o número do cartão lá. Não, eu quero ir sábado. Por quê? Sábado vira o cartão. Daí não preciso pagar o cartão esse mês. Daí pago só mês que vem. É isso. Pobre, desgraça. E aí eu queria ir no mercado só no final de semana. Que daí já virou o cartão. Eu pago só mês que vem. Vocês também fazem dessa? Tenho certeza que sim. Todo mundo vê o dia que vai virar o cartão pra pagar só mês que vem. Só que tá tendo a greve dos caminhoneiros. E aí... Já acabou? Acabou. Acabaram de me ligar. Ah, te avisaram? Aham. Avisaram o Bruno aqui. Deu ultimato, né? Já acabou a greve. Preciso trabalhar, pô. E aí eu não sei. Sim, senhor. De tanto que tão te obedecendo, tão parando a sofrer. É mais de ser transiticável. Eu falei com caminhoneira, amor. É diferente. Enfim, aí eu não sabia. Ontem à noite eu falei. Cara, eu vou no mercado porque... Pra comprar umas coisas eu vou ficar sozinha uns dias. Mas, né? A gente precisa comer também. Enfim, aí eu não sei se eu vou no mercado. Mas acho que eu não vou hoje no mercado, não. Acho que eu vou deixar pra pagar o mercado só mês que vem. Senão você vai ter que pagar o mercado esse mês. Sim, se ar, se ar. Ai, gente. Gente, agora, ó. Uma prova de amor que eu tô dando pro Bruno. Voltando do aeroporto dirigindo. Porque ele vai levar... Vou levar ele e vou ter que voltar com o carro, né? Eu odeio dirigir em Vitória. Em Vila Velha eu dirijo em todos os lugares. Em Vila Velha eu dirijo em todos os lugares, gente. Vou pra todos os lugares. Agora, Vitória, não gosto. É porque Vila Velha é do tamanho de Videira, né? Não é, não. Então é por isso que você se identificou com Vila Velha. Sim, 800 mil pessoas. Vila Velha tem 50 mil, igualzinho. Isso aí é só 16 vezes maior, mas de resto tá igual. Enfim, vamos pra Vitória levar essa criatura. E depois a gente volta e a casa é toda nossa. 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 Já acabou de ver. Opa! 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 Sã e salva! Voltei dirigindo, gente. Foi bem tranquilo. Eu que não gosto de dirigir em Vitória mesmo, mas fui super de boa. E agora vim no mercado, vou comprar umas coisinhas só. Não vou comprar compras da semana, até porque eu vou ficar sozinha esses dias. Mas não vou comprar tanta coisa, porque não precisa, mas vou comprar um pão a mais, vou comprar umas coisas que eu sei que estão faltando em casa e tal. Então bora no mercado, gente. Bora no mercado. Não vou esperar o cartão virar, não. Vou comprar o que precisa agora mesmo. Eu não fiquei trancada pra fora de casa, não, né? Bateu o portão, gente. Bateu o portão. E a chave ficou pra dentro. Eu tô quase só com a chave do carro aqui. Eu fiquei trancada. Que ódio. Eu já pedi ajuda pro vizinho, que o Bruno já se foi. Coisas que só acontecem comigo, né? Peguei a chave do carro, pra ir ali no carro e pegar minha bolsa, que minha bolsa tinha ficado ali no carro. Aí eu abri o portão e saí. Quando eu saí, bateu o portão com tudo e eu fiquei pra fora. Falei, pronto. O que eu faço? O Bruno lá no aeroporto vai ficar um tempão fora. E eu aqui, tipo, e agora? Pensei, ah, vou ter que chamar um chaveiro, né? Aí liguei pro Bruno, falei, amor, fiquei trancada pra fora de casa. O que eu faço? Achei que tá suada, gente. Tô suada. Aí ele falou, ah, vê com o vizinho se ele consegue te ajudar de alguma forma. Aí eu achei que o vizinho não tava em casa. Falei, cara, vou ter que ligar pra um chaveiro. Vou gastar 100 conto no chaveiro. Aí o vizinho me atendeu e me ajudou e consegui entrar, gente. Nossa, eu tô muito feliz que eu consegui. Agora, ó, serve de lição. Se for levar o lixo, leva a chave junto. Então vamos lá, gente. Continuar a vida que temos coisas pra fazer. Quebrou um negocinho no meu celular aqui, ó. Ó, mais isso pra ajudar. Quebrou aqui o trequinho. Aí eu vou guardar a chave, aqui um chaveiro. Né, minha filha? Quase que a mamãe fica pra fora. E aí coloquei as compras dentro de casa, faltou só a bolsa. Ó o outro aqui. Tá louco, tá? Tá louco? Olha o estado, gente. Eu já queria tomar um banho. Deixa eu pegar meu celular. Já queria tomar um banho, me arrumar, sabe? Me arrumar não, me desarrumar e assim. Só que eu tenho unha seis e meia. Agora são três e vinte e sete. E eu tenho unha seis e meia. Então não adianta eu ficar tirando a roupa e bota a roupa e tira a roupa e bota o casaco e tira o casaco. Porque eu vou ter que fazer a unha, né? Mas eu acho que eu vou lavar o rosto porque eu tô com uma maquiagem que tá só o resto de manhã. Ai, vai bater a porta. Ui. Qual bateu? Tá só o resto de manhã cedo e aí tá feia já. Mas é isso, gente. Vou sentar aqui. Gente, tá uma bagunça essa casa que eu tenho que colocar em ordem. Olha a cama. Um monte de coisa pra arrumar, mas o dever me espera. Então vou trabalhar aqui um pouquinho. Tenho coisa pra fazer. Boleto de cliente pra enviar pro Bruno aqui. Enfim, gente. Vou trabalhar aqui agora. Tô toda desgadeiada. Mas, ó, minha água tá garantida. Vou trabalhar e daqui a pouquinho eu vou lá guardar aquelas compras do mercado. Gente, agora sim vou mostrar pra vocês as compritas. Só tive que mandar um e-mail lá pra empresa e já resolvi. Então vou gravar pra vocês as comprinhas. Queijo, mussarela e presunto. Algumas coisas eu já comprei ontem que ontem eu também fui no mercado mas como eu não tinha comprado muita coisa ficaram essas aqui pra trás e como eu falei eu prefiro garantir isso daqui do que daqui a pouco a greve dos caminhoneiros continuar. Tem estados que já liberou tem estados que ainda não então eu prefiro ir pecar pela segurança de ter as coisas que eu quero em casa. Então vamos lá. Queijo e presunto. Aqui peguei uma lasanha de frango que uma lasanha dessa pra mim dá três refeições, gente. Peguei pra provar esse mac and cheese de cheddar e bacon que eu amo mac and cheese. que é esse macarrãozinho assim pra fazer com cheddar parece ser maravilhoso. Aí aqui pra trás peguei carne moída peguei carne de alcatra carne pra grelha. Claro que assim não é só porque o Bruno viajou que isso aqui eu vou comer tudo sozinha, né? Eu vou comer e aí se sobrar depois ele come comigo assim como o hot dog, né? Comprei salsichas pra hot dog eu deixo tudo congelado. Peguei essas massinhas pra pizzas aqui pequenininha que eu adoro essas massinhas peguei espaguete né? Macarrão aqui peguei uva amo essa uva gente docíssima que uma delícia peguei pera peguei uma batata doce milho aqui outra outro macarrãozinho aqui esses biscoitinhos pra tomar café ó achei um pouco caro mas achei que devia ser muito gostoso ele é amanteigado assim com chocolate sabe? bem parece ser gostoso aí peguei bisnaguinha e peguei um pão de milho aqui gente eu peguei isso aqui que eu achei incrível muito, muito, muito legal da Knorr é um tempero caseiro e ele é 100% natural olha só fica a dica pra vocês gente esse daqui ele tem cebola salsa alho não, salsa não desculpa gente é sal então cebola sal, alho aí cebolinha salsa e manjericão e ele não tem conservantes quer ver aqui nos ingredientes ó vou dar um foco pra vocês aqui vocês conseguem ver nos ingredientes ó e realmente é só cebola sal, alho cebolinha manjericão e salsa e não contém glúten então ele é completamente natural ó 100% natural ele é válido agora 9 do 21 já porque até final do mês como ele não tem conservantes ele não dura muito tempo então eu comprei pra testar você usa duas colheres de chá para 600 gramas de alimento assim achei super interessante gente vou testar ver se é bom ele é assim ó liquidozinho sabe pastoso né não é líquido é pastoso ó tá vendo achei interessante vamos ver se é bom aí o que eu comprei gente esse vinho mas calma que não é pra beber eu comprei esse vinho aqui por quê porque eu comprei vinagre e os vinagres que eu compro eles são muito fortes muito fortes é a que destralar o zóio aí eu meu tio falou que quando a gente quer que um vinagre fique um pouco mais suave você mistura com vinho porque o vinagre é feito de vinho né então eu comprei o vinagre tinto e também comprei um vinho tinto bem baratinho desses de 12 reais pra misturar caso eu esse daqui seja muito forte pra temperar a salada daí eu uso com esse e também gosto de tomar vinho com coca-cola gente experimentem fica a dica vinho com coca-cola coloca tipo assim coloca um terço de vinho e aí dois terços do copo de coca-cola fica sensacional ou pode ser meio a meio também metade vinho metade coca que daí vai ficar um pouquinho mais forte né fica muito bom gente e tem que ser vinho tinto seco pra fazer essa mistura tá fazer o suave não dá tem que ser o tinto seco aí comprei um iogurte eu adoro iogurte comprei outras duas coisas que fazia muito tempo que eu não comprava no início do meu relacionamento com o Bruno eu sempre comprava beterrabas em conserva que eu adoro pra comer no almoço e também comprei pepinos em conserva que eu também adoro pra colocar na salada e tal comprei melancia aí aqui atrás eu comprei dois pãezinhos pra comer hoje à noite um pãozinho caseiro ele é um pão italiano muito gostosinho comprei essa bolacha que eu vejo muita gente comprando eu ainda não tinha comido fiquei super curiosa essa choco biscuit deve ser muito gostosa comprei dois salgadinhos que vocês sabem que eu adoro salgadinho e essa marca nova chegou no mercado achei super legal ó tipo essa daqui é de cebola e salsa esse daqui é de requeijão eu adoro esses salgadinhos mais baratões assim porque é puro isopor mas é uma delícia aí o vinagre que eu mostrei pra vocês aqui gente esse desinfetante de eucalipto da IP ele tem citronela e se eu não me engano o citronela ele espanta mosquito né aí aqui eu comprei um lava roupas de bebê pra lavar minha roupa íntima então eu só lavo roupa íntima com lava roupa de bebê e o meu acabou então comprei um aqui aí comprei também gente farinha de rosca que quando eu quero fazer alguma coisa a milanesa eu tava sem farinha de rosca comprei um ketchup uma maionese gente encontrei um detergente que não dói a mão que não dói não que não machuca a minha mão esse daqui ó tanto que ele diz aqui ó suave com as mãos da Sif ele é caro ele é 4,50 reais mais ou menos mas quem lembra que eu tinha alergia de detergente então eu usava detergente na minha mão direita entre os dedos assim ficava muito machucado aqui bem aqui no meio dos dedos sabe e aí eu fui procurando detergente que fosse mais suave e esse Sif aqui ele não machuca a minha mão então eu só tô podendo usar dele é muito é mais caro né 4,50 cada um os outros a gente paga na média de 2 reais mas pelo menos não machuca a minha mão aí comprei uma esponja dessa mais gordinha pra ver se eu gosto ó essa daqui e isso daqui gente é perfeito pra tirar mancha de roupa Tixan IP ele é muito bom pra tirar manchas pra tirar o que você quiser da roupa assim ele é maravilhoso e é isso gente agora eu vou guardar porque já faz um tempinho que tá aqui né então eu vou guardar tudo isso agora gente tem esse negócio pendurado aqui que as vezes eu gravo stories no banheiro aí eu deixo isso aqui pra pendurar o celular tá vendo aí ele vira assim ó aí você prende o celular aqui e grava stories então me ignore vou tomar um banho tirar essa maquiagem não vou lavar o cabelo mas ó meu cabelo tá horrível gente não tá sujo só tá todo amassado sabe vou tomar um banho tirar essa maquiagem limpar o corpo e daqui a pouco eu tenho unha tá assim a minha unha acho que eu vou pintar bem ó tá vendo ela cresce em cima minha unha é de gel e ela não descasca não desbota nem nada mas ela cresce aqui em cima então eu vou lá fazer acho que eu vou fazer um rosa bem clarinho bem clarinho sabe então é isso vou tomar um banho pra me arrumar e daqui a pouquinho eu faço aqui na rua debaixo da minha casa a unha então é super rapidinho e perto pra chegar também em dois minutos eu chego update da minha vida a moça cancelou a minha unha porque a cliente anterior ao meu horário meu horário era seis e meia eu acho que a cliente das cinco e meia ela foi lá com as unhas todas quebradas aí ela ia demorar muito tempo pra arrumar a unha da mulher ela pediu pra marcar e eu e amanhã remarcou pra amanhã aí gente tô aqui trabalhando tenho que resolver algumas coisas na verdade eu podia fazer amanhã mas como eu não tô fazendo nada tô tentando aqui falar com a agência de viagem sobre a nossa lua de mel já contei pra vocês onde vai ser a nossa lua de mel gente deixa eu até ver aqui onde é que tá o chat cadê tem só 132 pessoas na minha frente gente só de boas assim de boas só 131 agora pessoas na minha frente esses negócios de falar com gente de passagem aérea de pacote que você compra é um estresse né gente meu jesus mas quero ver se a gente consegue alterar um negocinho na nossa lua de mel e aí tô aqui esperando pra ser atendida e daí enquanto eu espero eu já vou adiantando o trabalho né porque pobre enquanto descansa carrega pedra já diria minha mãe então já tomei banho lavei cabelo não já tomei banho limpei a pele e tô esperando aqui então vou esperar ser atendida tem 130 pessoas na minha frente 129 até que tá indo rápido né e aí depois vou comer tem uma pizza que a gente comprou ontem e aí sobrou aí eu tô só esperando pra comer essa pizza então vou esperar aqui falar com esse pessoal daqui a pouquinho eu vou descer pra jantar e levo vocês comer comigo gente olha o que sobrou da nossa pizza sobrou um pedaço e meio que eu deixei em meio então vou esquentar isso aqui e vou comer não sei se vai ser o suficiente pra matar a fome que eu tô mas vamos começar por ela depois se eu tiver fome eu como outra coisa hora do jantar aqui em casa mamãe criança número 1 comendo e a criança número 2 comendo também né vamos lá gente tô morta de fome bora jantar gente eu tô assistindo deixa eu dar zoom aqui pra vocês eu tô assistindo essa série que chama pousando no amor vocês não tem noção de como é fofinha essa série é uma série bem água com açúcar é uma série sul-coreana tá então fica a dica pra vocês ela é toda em coreano mas tem tanto legendado quanto dublado e eu tô no terceiro episódio é muito gracinha gente aquela aguinha coisa bem água com açúcar assim sabe que você não precisa entender muito da série porque é bem comédia romântica pousando no amor gente fica a dica pra vocês aí chama dorama que são assim essas séries asiáticas né coreana então é muito legal procurem na netflix tá pousando no amor gente tô aqui na cama e depois que eu assisti lá a série eu subi aqui e eu tenho uma dica muito legal pra dar pra vocês pra finalizar esse vídeo que é sobre você criar uma meta pequena pra que você não deixe de fazer essa meta quando você não tem tempo ou você não tá afim por exemplo eu sempre tive metas de ler livros né x livros durante o mês ou x livros durante o ano e aí eu colocava a meta de ah eu vou ler 10 páginas de um livro por dia eu vou ler um capítulo de um livro por dia e às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo de ler vamos supor 10 páginas de um livro vamos supor que pra ler uma página de um livro eu leve 2 minutos então pra ler 10 páginas de um livro eu levo 20 minutos às vezes eu não tenho 20 minutos antes de dormir pra que eu pare e leia e tal ou os 20 minutos que eu tenho eu tô tão cansada que eu prefiro dormir do que ler e aí o que eu comecei a fazer eu comecei a colocar minha meta pra ler uma página do livro sabe por quê porque pra ler uma página do livro eu levo 2 minutos então é um tempo que eu nem vou contabilizar porque às vezes o tempo que o Bruno tá escovando o dente no banheiro pra apagar a luz é o tempo que eu pego meu livro e eu leio aquela página e principalmente quando a gente não tá muito afim de ler às vezes você tem tempo você tá na cama de boa só que você prefere ficar no celular você prefere ficar fazendo outra coisa e aí quando você pega o livro pra ler uma página às vezes aquela página te prende tanto que você vai lendo outra 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 quando vê você já leu as 10 páginas e você nem percebeu então isso que é legal sabe eu tô aqui no meu Kindle eu vou mostrar pra vocês o quanto ele é legal também pra você conhecer leituras novas eu tenho bastante livros aqui em casa eu gosto de ler livro físico sim eu acho que uma coisa não substitui a outra mas a tecnologia ela veio por uma coisa assim maravilhosa então eu vou mostrar aqui pra vocês eu já mostrei em outros vídeos tá gente esse daqui é o meu Kindle ele é a décima geração tá então ele é assim Michelle Obama era o livro que eu tava lendo e aí uma coisa que eu acho muito legal é que aqui você consegue quer ver deixa eu pegar mais de pertinho aqui em loja você consegue ver pelas categorias ó então aqui a romance autoajuda e tal eu gosto muito de livro de autoajuda aí eles aparecem vários ó são de 6 em 6 tá vendo aí você vai subindo a tela assim ele vai mudando ó e aí você pode escolher o livro que você quiser ler claro que não é de graça tá gente mas por exemplo eu quero muito começar a ler esse livro aqui ó que é Mindset a nova psicologia do sucesso então eu clico nele e aí você tem dessa forma aqui ó comprar por 22 reais sempre é mais barato comprar aqui pelo pelo Kindle do que o livro físico mas você não precisa comprar o que eu faço eu baixo uma amostra ó baixar uma amostra então também estamos enviando a sua amostra e ela será exibida automaticamente em sua tela inicial quando o download for concluído beleza já vai baixar uma amostra e agora deixa eu virar a câmera pra falar com vocês então é muito legal porque você pode tanto comprar pela loja aqui do Kindle quanto você pode baixar também existem vários sites vários lugares que você pode baixar o livro pra você ler ele em formato do Kindle mesmo tanto em PDF quanto no formato do Kindle mesmo e aí às vezes ao invés de comprar o livro o que eu faço eu baixo uma amostra dele eu leio a amostra e a amostra vocês vão ver é muitas páginas tipo 100 páginas do livro vem na amostra então você lê ali 100 páginas do livro se você gosta aí você compra o livro ou baixa o livro pra você ler a continuação então isso que é legal porque no livro físico às vezes você não tem essa ideia de se o livro vai ser bom ou não por exemplo tem um livro que chama o jeito Disney de conquistar clientes um negócio assim eu comprei achando que seria um livro incrível e eu comprei o livro físico e eu não gostei muito dele não gostei tanto da proposta dele só que se eu tivesse lido a amostra eu não teria comprado entendeu então isso que é o legal vou mostrar pra vocês aqui o Mindset que é esse livro que eu baixei a amostra dele pra vocês verem o tanto de conteúdo que eles liberam de graça como se fosse só a amostra né pra que se você gosta depois você baixa o livro completo ó baixei aqui esse livro né que é o Mindset e aqui embaixo bem pequenininho vai aparecer a porcentagem tá vendo cada página significa uma porcentagem ó você vai passando ó dois por cento vamos começar lá no livro ó e é tudo desde o começo só que ele é preto e branco né gente não é colorido então ó a capa aqui a capa nova psicologia do sucesso eu quero muito ler esse livro aí ó é como se fosse as primeiras páginas do livro mesmo ó tem o sumário porque as pessoas são diferentes é muito legal isso ó todo o sumário os capítulos dos livros ó então você vai passando e aí vamos começar a ler ó você vai passando o sumário aí aqui é a introdução você começa a ler você tá na página 12 tá vendo é como se fosse 12% é a página 12 aí você passa ó 13 14 15 16 tá vendo então a cada página vai até 100% ou seja tem 100 páginas pra você ler e ver se você gosta do livro enfim fica a dica aí pra vocês se vocês quiserem né colocar uma meta de leitura não começa colocando meio livro por dia aí que quando não dá a gente se frustra daí pensa ah eu já não li hoje já não eu já não li ontem não vou ler hoje de novo ah eu já não li os últimos dois dias hoje também não vou ler e assim a gente perde o hábito da leitura então coloca aí pra você ler uma página por dia só que eu tenho certeza que de grão em grão a galinha enche o papo e de página em página que quando você vê você já terminou de ler o livro e é isso gente chega de blá 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 vou começar aqui a ler o livro que eu tô afim e espero que tenham gostado do vídeo de hoje se inscreva no canal e também me siga no insta um beijo e até o próximo vídeo que eu já tô ficando com sono então ó eu com sono não ia conseguir ler 10, 15 páginas de um livro que eu ia cair de sono mas uma página a gente consegue tchau 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 tchau